Sejam bem-vindos ao canal de receitas da MJC. É com muito gosto que estou aqui novamente para vos apresentar uma nova receita. Um pudim de bolacha Maria. Vou passar a apresentar os ingredientes. Tenho aqui um pacote de bolacha Maria. Duas chábinas de café bem forte. Quatro gemas de ovo. Aqui tenho as quatro claras que vou bater em castelo. Tenho aqui uma forma untada com caramelo líquido e um litro de leite. Dois pacotes de flá el mandarim. Vou também adicionar ao pudim quatro colheres de açúcar. Vamos então dar seguimento à receita. Vou colocar o leite a aquecer. Vou guardar um pouco para ajudar a dissolver o pudim flá. As quatro gemas vou adicionar uma colher e meia de açúcar. Ao leite vou adicionar quatro colheres de sopa de açúcar. Vou envolver o açúcar com as gemas do ovo. Vou agora adicionar os dois pacotes do pudim flá. Agora adicionar a este preparado um pouco de leite. Vou agora adicionar o restante. um pouco de leite que sobrou. Vou bater um pouco do preparado das gemas. Vou agora bater um pouco do preparado das gemas. Agora que começou a ferver, vou adicionar o preparado. Agora é só envolver-me e deixar levantar a fervura. Faça este pudim de bolacha que vai adicionar. Já levantou a fervura, vou deixar ferver mais ou menos por um minuto. Passado um minuto, vou retirar do lúvio e vou adicionar as claras de ovo. Tem que se mexer com muita força. Vamos selecionar o resto. Vamos novamente envolver. Volta novamente ao lúvio por alguns segundos. Está pronto. Vamos começar a colocar na forma. Vamos colocar bolachinha que vamos embeber em café. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar mais um pouco de preparado. Vamos acabar de colocar as bolachinhas. Vamos colocar as bolachinhas. Vamos colocar o restante preparado. Ficou assim o nosso pudim. Agora vai ficar aqui a arrefecer e só depois é que vai ser colocado no frigorífico. Agora cá está o nosso pudim. Vou então agora desenformar. Ficou maravilhoso. Faça este pudim que vai gostar. Está uma maravilha. Se gostou de mais esta receita, dê um like, subscreva o canal e até uma próxima receita. Da minha parte, foi um prazer estar aqui novamente convosco a apresentar novas receitas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.